E aí, seus arrumpados, aqui é o grosseiro de novo, trazendo para vocês aqui, já que muita gente pediu um xaveco gamer, mas um xaveco de gamer diferente, um tipo de xaveco diferente, dizer uma coisa para vocês, esse conselho de hoje, esse vai ser o conselho para a vida de vocês, galera, o resto da vida, não deixem nenhuma mulher ver esse vídeo, não deixem que vai dar merda, não deixem, não mostra para ninguém, põe lá no privado para vocês, baixa, esconde essa porra, não mostra isso para mulher nenhuma, senão vocês vão se fuder, isso é um segredo, aprendido ao longo dos anos de sacanagem, então assim, vamos lá, vamos lá, vamos começar essa porra aí, conselho, primeiro conselho, quanto que custa, quanto que custa uma namorada, uma esposa dentro de casa, quanto que custa, roupa, carro, seguro, gasolina, manicure, cabeleireiro, comida, e comida velho, não é qualquer comidinha, elas querem glamour, é sushi, champanhe, vinho, essa modinha de vinho aí agora, todo mundo virou especialista em porra de vinho, noite de massas, elas querem glamour, velho, custa grana, e me diz uma coisa, quantas vezes por mês vocês transam com a mulher, com a namorada de vocês, eu não vou nem falar namorada, porque a namorada, quando ela está namorando com você, ela faz de tudo para te agradar, de tudo, todas as posições, ela chupa, ela dá o olho de Tandero, ela faz tudo o que você quiser, para te conquistar, depois que te conquiste e você casa, fodeu, fodeu, os casados sabem, quando você está de bem com a tua mulher, quando está legal, você transa uma vez por mês, quando você está mais ou menos, tal, porra, é, porra, você fica meses sem transar, cara, e a mulher continua custando, fora, a encheção de saco, a cobrança, cara feia, entendeu? Pegação no pé, e só vai piorando, né? O que acontece então? Irmão, melhor coisa, melhor coisa, é garota de programa, velho, por quê? Vamos dizer que você queira transar toda semana, uma vez por semana, né? Uma vez por semana. Vamos chutar uma garota de programa aí, não uma capa de revista, mas uma baita de uma gata bacana, né? Que você escolhe a dedo, vamos dizer aí 300 reais, ela te cobra, para passar uma hora para você tremer as perninhas, olha lá, ah, 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 ah. 300 pila Por semana Vezes 4 1200 por mês É muito menos do que a esposa de vocês custa Né E você vai pagar Ela vai dizer que te ama Ela vai dizer que o teu pau É o maior pau do mundo Mais gostoso do mundo Que ela gozou 10 vezes com você Entendeu Vai te fazer cafuné Vai te fazer carinho Terminou Ela põe a roupa Vai embora E você tá tranquilo Entendeu Aí tem gente que vai falar assim Ah, mas no casamento tem outras coisas Que outras coisas Mulher te faz carinho Ela te agrada Ela conversa bacana com você Ela é parceira Não vou generalizar Não vou dizer que não tem 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 mulher bacana Claro que tem Mas assim, cara É uma em um milhão Você entendeu? É uma em um milhão, cara Então assim, galera A melhor coisa Garota de programa Não te incomoda Custa muito menos Você transa muito mais Que no casamento Né A tua esposa custa muito mais Por mês E bobear Tem mês que você não transa com ela Tem mês que ela passa Sem falar com você Pô, cara Então assim Pra que casar? Pra que casar, galera? Eu cheguei a essa conclusão Hoje, nos meus 48 anos de idade Eu cheguei a essa conclusão Pra que casar? A mulherada hoje Não quer mais nada Com nada Elas não são Que nem eram As nossas mães As nossas avós Que cuidava do marido Entendeu? Que tinha um carinho especial Que ficava 60, 70 anos casado E era aquele carinho O tempo inteiro Não cansava Não tem mais isso Entendeu? A mulherada hoje Elas querem o que? Elas querem glamour Entendeu? Antigamente você tinha um carro Não interessava qual carro fosse Se desse carona pra mulher Você era o cara Hoje, meu amigo Hoje você tem que ter carro Um carro bacana Não qualquer carro Elas querem BM Mercedes Porsche Entendeu? Você tem que ter barco Casa na praia Ter grana pra bancar Viagem E não é viagenzinha Pra ir ali na praia Comer um pastel Elas querem ir Pra Campos do Jordão Elas querem ir pra Gramado No mínimo No mínimo Nordeste Elas querem ir pra Paris Elas querem que você Banque viagem pra elas Cara Entendeu? Você tem que levar Pra passear de barco Você tem que ter casa Elas querem Ficar na praia Tomando champanhe Vem comendo sushi Entendeu? Entendeu? E o que você ganha em troca Cara? No máximo Uma baita De uma gata Gostosa Bonita Pra você mostrar Pros teus amigos Buscar um troféu É isso que você quer? Um troféu Porra Um troféu Que você não sabe Se é só teu Tem isso ainda Porque se aparecer Um cara com mais Do que você Tchau Meu amigo Ela vai falar Felizmente Foi muito bacana Eu gosto muito de você Mas o problema Sou eu E vai partir Pro outro cara E não vai nem Olhar pra trás Meu amigo Bombear vai falar Mal de você Entendeu? Vai falar mal de você Que o teu carro Não é carro do ano Que o cara Tem carro do ano Que o cara Leva ela Pra viajar Não sei pra onde Você levava Aqui pra Entendeu? Pra praia Entendeu que o barco Dele é maior Que o teu Você tá entendendo? A garota De programa Ela é pau Pra toda obra Cara Ela vai fazer O que você quiser Ela vai te dar Todo prazer Ela vai estar Falando que te ama Você sabe Que é mentira Mas e a tua mulher Você sabe Se é verdade Você sabe Se é verdade O que ela Tá te falando Que ela te ama Mesmo Você sabe Não sabe Ela fala Que você Transa pra caralho Que goza Com você Você sabe Se ela goza Ou se ela finge Você não sabe A garota de programa Você sabe E bobear Ela goza De verdade Falou Que gozou E gozou Mesmo Então assim Cara Não tem muita Diferença Você tá entendendo? A diferença É que a garota De programa Você vai Transar Toda semana Sempre que você Quiser Você vai Transar Entendeu? De acordo Com a tua vontade Então galera O que eu tô Querendo dizer Com isso? Não é pra casar Porra Não é pra ter Relacionamento Até pode ter Mas cara Vamos falar bem A verdade O homem O homem Ele é Um predador O homem Nasceu Pra ser predador O homem Nasceu Pra transar O negócio dele É transar O negócio dele É transar Cara Entendeu? Então o que acontece? Qual que é o grande problema Hoje? O homem Ele deixa De ser O que ele é Por natureza Pra agradar Uma mulherzinha Que não deixa De ser Quem ela é Pra te agradar Você tá entendendo? Se ela não tá Afino de transar Ela Foda-se Tô com dor de cabeça Tô com cólica Tô cansada Ai, hoje não Você entendeu? A mulher não deixa De ser quem ela é Pra você E você, otário Otário Você deixa De ser homem Por causa dela Não deixe De fazer As suas vontades Você quer transar A tua mulher não quer? Garota de programa Entendeu? Tua mulher começou A encher o saco Parou de te agradar De te fazer carinho De te abraçar E te beijar Garota de programa Cara Vamos vestir a calça Vamos vestir a calça De homem Porra Entendeu? Chega de agradar Você não tem que agradar Ninguém Você tá aqui Pra ser você Você só precisa Ser você Cara Claro Tem homens Que tem mais libido Tem homens Que tem menos libido E não estão tão Preocupados com isso Tem mulheres Também Que tem mais libido E tem homens Que tem menos E a mulher Também passa sufoco Na mão do cara Por causa disso É complicado E a mulher E a mulher não pensa Duas vezes antes De transar Sabe por quê? Sabe com quem Que ela transa? Com quem fala O que ela quer escutar? A mulher é muito disso Cara A mulher Ela vai Atrás De quem fala O que ela quer escutar O homem não O homem é mais visual É mais de contato É mais de contato O homem é mais físico Não tem aquela história Toda mulher Bem conversadinho Vai É esse papo aí Você falou Que a mulher Quer escutar E se a mulher Tá fragilizada Cara Você Pega Não adianta Quanta mulher casada Que eu cansei De sair Eu cansei De sair Com mulher casada Por vários problemas Então assim Cara Eu conheço Todas As desculpas Todas as mentiras Todas as As manobras Todas as jogadas Das mulheres Quando ela não quer Alguma coisa Com você Quando ela já tem Alguém que tá Entendeu Que tá Pegando Eu conheço Todas as manobras Então Não adianta Querer me enganar Ninguém Hoje Mulher nenhuma Me engana Hoje eu faço A leitura Eu passo Cinco minutos Conversando com a mulher Eu consigo ler ela Dos pés à cabeça Cara Entendeu A ponto de saber Porra Essa mulher Já Puta Já vou sair fora Porque vai ser problema Antes de começar Qualquer coisa Eu já sei Que ela vai ser Minha ex Então galera Esse é o conselho De hoje Esse é o conselho De hoje Sejam vocês Não deixem De fazer O que vocês Gostam de fazer Por ninguém Sejam vocês Assumam O papel de homem E vamos transar Para ser feliz Cara O homem que transa É feliz O homem que não transa Você pode ver Está sempre estressado Cara Está sempre estressado Você entendeu? Quem não transa Está sempre estressado Galera Vamos evitar isso Garota de programa É barato E você escolhe A cor que você quiser O tamanho que você quiser Do cheiro que você quiser É morena Loira japonesa Negra Índia É Entendeu? Baixa Bunda grande Bunda pequena Cintura fina Peito grande Peito pequeno Cabelo comprido Curto Chanel Moicano Entendeu galera? É que nem o GTA Você para o carro Lá Dá a buzinada Ela entra Gozou Acabou Tchau E bola pra frente Você sai dando risada Sai aliviado Porra Tem que gozar Caralho O segredo Dessa vida É gozar O homem que goza Ele é alegre Ele dá risada Entendeu? Esse é o segredo Galera É ser feliz Então assim A mulher de vocês Não é parceira Que nem eu falei Galera Diz que xiranha Liga pro Diz que xiranha Entendeu? Liga pro Diz que xiranha E seja Feliz Arrombado Beleza? Então fiquem ligados Até a próxima Dica do Grosso Xaveco Gamer Vai voltar Beleza? Seus arrombado Fui Dica do Grosso